Olá, eu sou o Filipe Scheinberg, maturista da ABP, a Beneficiência Portuguesa de São Paulo. E a gente está aqui no terceiro episódio da série de terapia celular que nós estamos fazendo para trazer para vocês um melhor entendimento do que se trata quando a gente fala em terapia celular, mais especificamente o CAR-T. No primeiro episódio eu falei do histórico, no segundo episódio eu falei do que é o CAR-T, nesse terceiro episódio eu vou falar quais são as indicações hoje que existem para a terapia CAR-T. A necessidade de desenvolver terapias inovadoras surgiu de uma realidade muito ruim, que a gente sabe que tem algumas doenças hematológicas, no caso da leucemia linfoblástica aguda, por exemplo, em pacientes que já falharam a várias linhas de tratamento, inclusive o transplante de medula óssea, tem uma sobrevida muito ruim, né? Cada vez que a curva desce nesse tipo de análise, são pacientes que não estão sobrevivendo, né? Então a gente vê taxas de sobrevidas aqui muito, muito baixas, né? Naquele paciente que já teve várias refratariedades, né? Terapias prévias. Então existe uma necessidade não atendida aqui, né? De como é que a gente trata esse paciente, como é que a gente consegue resgatar esse paciente nesse cenário. E um dos primeiros estudos foi com essa doença que eu acabei de falar, né? Leucemia linfoblástica aguda ou LLA, onde pegou-se pacientes que já tinham falhados a várias linhas de tratamento, inclusive o transplante de medula óssea halogênico. E através da terapia CAR-T, viu-se que pacientes tinham respostas aí de 60, 70%, ou seja, pacientes que já falharam a várias linhas, com essa infusão dessas células CAR-T que eu expliquei no segundo episódio, passaram a responder. Então isso era uma coisa extremamente inusitada e nova. Então viu-se que havia um potencial, né, através dessa manipulação genética desses linfócitos T, de conseguir fazer com que algumas crianças ou adultos jovens conseguissem uma resposta. E essas respostas, a gente está vendo que elas têm se tornado duráveis. Aqui a gente está vendo aqui 60% depois de vários, vários meses, e essas curvas estão sendo acompanhadas cada vez mais, porque esses estudos foram realizados há muitos anos atrás. Então a gente vê aqui em porcentagem, né, e aqui o número de pacientes que estão vivos, que estão vivos depois de terem falhado várias linhas de tratamento. Então é uma, hoje a gente vê aqui 50, 60% de pacientes não há leucemia linfóide aguda, em pacientes até 25 anos, né, que foi, os estudos foram feitos, em remissão. Estão sem a doença e estão vivos. Então a LLA foi uma das primeiras. Aliás, uma das primeiras pessoas a receberem essa terapia em 2012, né, foi uma menina chamada Emily Whitehead, que está aqui, né, ela posta isso nas redes sociais, no site da fundação dela, né, e ela ficou muito grave, né, ela recebeu a terapia, vou falar um pouco sobre as toxicidades no quarto episódio, que é o último, mas ainda estamos aqui no terceiro. Ela ficou muito grave, teve muitos efeitos colaterais, foi para a UTI, teve que ficar entubada, receber medicações aí para melhorar a pressão dela, e resultados que não estavam indo muito bem. Aí ela recebeu uma droga, que eu vou falar no quarto episódio, chamada o tocilizumab, e aí que reverteu esse processo inflamatório todo, e ela conseguiu sair da UTI, saiu do hospital, e ela já tinha falhado várias linhas de tratamento, e ela, desde então, apareceu no New York Times, né, teve uma visibilidade muito grande na época, né, em vários jornais, vários veículos de comunicação, e ela começou a postar aí, que todo ano, né, com a plaquinha, eu estou um ano sem câncer, né, cinco anos sem câncer, obviamente ela tinha uns sete anos na época, e ela, você vai vendo ela ficando também uma adolescente, uma mulher, né, esse ano ela colocou aí, depois de dez anos, que ela está sem a doença. Ela foi postando também nos anos intermediários, né, sete anos, oito anos, né, e esse é o mais recente, né, dez anos, né, obviamente já uma mulher, né, e ela coloca curada. Então, é, a Emily se tornou aí uma, vamos dizer assim, uma cara um pouco da terapia CAR-T, porque ela ficou muito grave, ela conseguiu sair, né, reverter esse estado de gravidade, e bem provavelmente está curada, porque dez anos, né, sem doença, em remissão, então, resultado muito bom. O alvo, no caso do CAR-T, no caso da Emily, foi o CD19, que ele está presente na leucemia, é linfóide aguda, mas está presente também nos linfomas. Então, essa parte do CD19 é a parte daquele linfócito B, que eu expliquei no meu episódio 2, né, então, o linfócito vai lá, reconhece esse CD19, que está no câncer, só que quando chega lá, ele solta todo o arsenal terapêutico do linfócito T, que eu expliquei no segundo episódio. Então, aqui as taxas de respostas, que surpreendeu a várias, né, pessoas, né, altíssimas, né, em vários centros norte-americanos, na Europa, também participando desse desenvolvimento, e só coloco esse slide aqui para mostrar também que existem diferentes formas de você construir esse receptor, né, não existe só uma única receita de bolo, uma única forma, né, então você tem várias formas de construir isso, e isso traz algumas diferenças do ponto de vista de eficácia, toxicidade, e do produto em si, né. Então, obviamente, vocês não precisam decorar, é um slide mais técnico, mas eu incluo isso aqui só para mostrar para vocês que nem todos os CAR-T's são iguais ou são a mesma coisa. A questão do linfoma, então, isso para a leucemia linfoblástica aguda, a questão do linfoma é a mesma coisa, né, naqueles pacientes que já falharam várias linhas de tratamento, né, a sobrevida, você vê que a sobrevida, cada vez que a curva aqui cai, são pacientes que não estão vivos, né, você vê que é muito ruim, né, num paciente que já falhou várias linhas de tratamento, no caso do linfoma. Então, existe uma necessidade aqui de tentar vir com novas terapias, novas tecnologias, que foi exatamente o que foi feito, né, esses CAR-T's, né, que foram utilizados na LLA inicialmente, também foram aplicados no linfoma. E aqui a gente vê, né, que aproximadamente, no número geral, 40% dos pacientes com linfoma que já falharam várias linhas de tratamento, estavam em remissão ou sem doença, né, se você inclui todos os pacientes. Dos pacientes que tiveram uma resposta muito boa ao CAR-T, esse número é ainda melhor. Aqui você vê as porcentagens, né, a probabilidade, né, de estar vivo, né, e aqui o número, né, de pessoas. É só traçar uma linha aqui que você mais ou menos tem uma ideia de qual a porcentagem, a probabilidade do paciente estar vivo. Então, obviamente, esse número chamou muita atenção, do mesmo jeito que chamou atenção na leucemia linfóide aguda, né, 50%, 60% dos pacientes que já falharam várias linhas. Quer dizer, o resultado ser uma tecnologia inovadora como essa, no caso da LLA que eu mostrei pra vocês, seria próximo de zero ou próximo de zero, né, e 50%, 60% é um número bastante expressivo, né, chama muita atenção. Mesma coisa aqui nos linfomas, né, esses pacientes que já falharam várias linhas de tratamento, a chance deles estarem vivos 2, 3, 4, 5 anos depois, a gente tem esse segmento já, se não for zero, é próximo de zero, é um número muito pequeno, né, e 40% realmente é um número que chama muita atenção e aqueles pacientes que têm já uma resposta muito boa inicialmente, esse número é ainda melhor. Aqui é um outro tipo de CAR-T, né, o TISA-Cell foi o primeiro que eu mostrei, não se preocupem muito com os nomes, mas só pra mostrar que existem diferentes produtos, né, companhias, mostrando um resultado muito parecido na questão dos linfomas, né, olha, vários anos depois, você vê que em torno de 40% dos pacientes ainda estão vivos. Isso lembre, pacientes que já falharam há várias linhas, ou recidivaram, né, várias linhas de tratamento. E a mesma questão em relação àqueles pacientes que tiveram uma resposta muito boa, né, que receberam o CAR-T, e tiveram uma mega resposta, a curva de sobrevida, ela é melhor do que aqueles que não tiveram essa resposta. Mas, no geral, a gente vê aqui que se você pegar todos os pacientes, o número bate em torno de 40%. Então, isso é no linfoma difuso de grandes células B, né, que eu mostrei pra vocês. Mas tem dados também com um desses CAR-T para um outro tipo de linfoma, que nós chamamos de linfoma folicular, que é um linfoma mais de baixo grau, indolente, mas ele também pode se tornar resistente ou refratário, e a gente trata o paciente com múltiplas zias de tratamento. Aqui, um outro tipo de linfoma, né, de zona marginal, mostrando que também essa terapia CAR-T, ela se tornou ativa, né, a taxa de resposta, né, 90% dos pacientes responderam, sendo a maioria completa, né, CR, é Complete Response, em inglês, né, resposta completa. Então, mostrando que pacientes de alto risco, né, que já falharam, que estão falhando, ou que não estão respondendo aos tratamentos, também foi aplicado no linfoma folicular, mostrando respostas bastante importantes. E com duração de resposta, aqui a gente está vendo, né, aqui em meses, né, 12 meses, 24 meses, né, um ano, dois anos, aqui é aquela porcentagenzinha, né, de probabilidade, né, então você traça uma linha aqui, você tem mais ou menos uma ideia dos pacientes que estão vivos num determinado período. Então, são curvas, né, são dados bem expressivos aqui, que a gente começa a ver. A gente tem também, não no Brasil, mas em outros países, né, indicações de outros CAR-Ts, né, que são utilizados para alguns tipos específicos de linfoma, né, que se chama linfoma de células do manto. Esse produto, ele ainda não está aprovado no Brasil, mas é só para vocês entenderem e provavelmente, eventualmente, vai acabar chegando, mas que existem outros CAR-Ts, né, outros produtos, né, que são destinados, estudos, para alguns tipos específicos de linfoma. E esse é um outro CAR-T, também, Lice-o-Cell, que também não tem aprovado no Brasil, mas ele é muito parecido com um dos CAR-Ts que nós temos aprovados no Brasil, que é o Axi-Cell. Aí eu vou resumir tudo isso no último slide. Então, eu só mencionei esses dois aqui para mostrar que tem mais coisa vindo, tem mais coisa que já foi aprovada em outros países e tem mais coisas que provavelmente vão ser aprovadas nos próximos anos na área da onco-hematologia. E, para terminar, né, tem uma tendência agora de trazer, né, essas terapias do CAR-T em pacientes que já falharam uma linha de tratamento. Hoje a aprovação é para quem falhou duas ou mais linhas de tratamento, né, no Brasil, mas tem estudos muito, muito recentes agora que estão comparando, por exemplo, pacientes que recidivaram, não responderam ao tratamento, no caso do linfoma, comparar um transplante autólogo, vamos dizer assim, que é o tratamento padrão, com a terapia CAR-T, com vários desses produtos. Aqui são nomes, nomes dos estudos, não precisa se preocupar com isso, mas o ponto é que eu queria fazer é que agora está se trazendo em linhas mais precoces de tratamento a utilização dessa terapia CAR-T, mostrando que com um desses produtos, né, o resultado, ele foi melhor com o padrão desses pacientes com linfoma, por exemplo, que não responderam ou que tiveram uma recidiva muito precoce nos primeiros 12 meses. E quando você comparou uma terapia com a outra, o CAR-T está se mostrando superior com alguns desses produtos de CAR-T. A gente não tem essa indicação no Brasil, mas tem em outros países como nos Estados Unidos e é bem provável que isso aí também venha para o Brasil. E para terminar, o mieloma múltiplo é uma terceira doença, né, eu falei da leucemia linfoblástica aguda, do linfoma, né, e agora eu vou falar do mieloma que também tem um CAR-T, e aí o que está sendo reconhecido pelo linfócito ter aquela porção do lado de fora é algo que reconhece as células do mieloma, né, que está causando o mieloma, os plasmócitos, mostrando que a sobrevida aí, dependendo do tipo de linfoma que a pessoa tem, ela pode ser muito ruim. Então, e tem alguns tipos de mieloma múltiplo que tem características de risco mais elevado, né, onde os pacientes têm uma tendência maior de não responder ou de recidivar. E aqui são algumas dessas características aqui. Então, existe uma necessidade não atendida para esses pacientes e existe um produto que a gente chama de Celta-Cel, tem aquela parte externa, né, que reconhece as células do câncer e a parte de trás que é o linfócito T e os estudos mostrando aí taxas de respostas muito elevadas em pacientes que já falharam a três grandes grupos, grandes classes de drogas no mieloma múltiplo e que passaram ou até mais, às vezes, quatro, cinco linhas de tratamento fizeram a terapia CAR-T para o mieloma. Aí é outro produto, né, com respostas muito, muito altas, né, a gente está vendo aqui quase todos os pacientes respondendo praticamente a essa intervenção em diferentes cenários da qual o paciente se encontra. Então, são diferentes estudos que aplicam essa terapia CAR-T em diferentes momentos em que a pessoa se torna refratária, mas os números aqui, obviamente, bastante expressivos. E aí a gente, como o mieloma múltiplo, os estudos foram mais recentes, a gente ainda está vendo os resultados em longo termo para ver quanto tempo vai durar essa resposta. A gente espera, obviamente, que dure muito tempo. Então, para resumir, a gente tem no Brasil o TCCEL, que ele é aprovado e precificado para linfoma difuso de grandes células B que já falharam duas linhas ou mais de tratamento e o linfoma linfoblástica aguda em pacientes até 25 anos. A gente tem no Brasil aprovado também o XCEL, uma aprovação, a gente está, foi aprovado em novembro de 2022 e que não tem preço ainda, ele não foi precificado, mas a indicação é para linfoma difuso que falharam duas ou mais linhas, um linfoma específico que a gente chama de margem mediastino e aquele linfoma folicular que eu falei para vocês, que um desses produtos investigou também o CAR-T nesse cenário. Tem o CELTA-CEL que é aprovado para mioloma múltiplo em pacientes que já falharam três classes de drogas, mas ele não é precificado no Brasil ainda, então ele não é comercializado. Existem esses outros que não tem aprovação no Brasil, mas tem aprovação nos Estados Unidos para linfoma do manto, para outros tipos de linfoma que provavelmente vão acabar chegando no nosso meio. Então, esse é o cenário, essas são as indicações nas quais nós temos no Brasil e fora, só para você ter um panorama geral, de aprovações da terapia CAR-T para as doenças onco-hematológicas, primariamente. Há estudos também ocorrendo no cenário de tumores que não são hematológicos, pulmão, mama, bexiga, próstata, colo, enfim, mas ainda não existem aprovações em nenhum lugar para a terapia CAR-T para esses tumores, mas eles estão sendo investigados, tem vários protocolos clínicos de pesquisa em andamento investigando essa possibilidade. Hoje, as aprovações são nas doenças onco-hematológicas que eu expliquei para vocês aqui nesse terceiro episódio aqui no nosso hospital, com os contatos aqui da Iniciência Portuguesa e não percam o quarto episódio e o último que eu vou falar um pouco sobre os efeitos colaterais e as toxicidades. Então, não percam e até lá.